Olá, pessoal! Como estão vocês? Como é que vocês estão? E aí, tudo certo? Estudando bastante? Olha só, hoje nós vamos fazer um exercício de revisão, ok? Nós vamos rever os números, nós temos que fixá-los para a gente poder seguir, não é verdade? Então, eu vou passar hoje três exercícios para vocês, para vocês copiarem no caderno e irem fazendo e depois me mandarem as fotos. Combinado? Let's start! Are you ready to start? Então, você está pronto para começar? Pega lá o seu caderno direitinho, né? E bota lá a data de hoje, June 17, 2020. Pula uma linha, escreve assim, Exercises. Pula mais uma linha, escreve, One. Complete the sequence of numbers and paint the number you choose. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar, completar a sequência dos números e pintar o número que você escolheu, certo? Então, não precisa copiar a parte em português, você só vai copiar aquela parte que está em letra maior. Combinado? Vamos ver como é que é o exercício? Ele está na próxima página. Chegamos no exercício. Então, nós temos ali oito quadradinhos, certo? Você vai desenhar ele assim no seu caderno. Aí, você vai pegar e vai colocar lá, ó. Zero, tracinho, dois. Aí, faz embaixo. Três, um e cinco. Qual é o número que vem ali? Isso mesmo, é o número um. Então, você vai escrever o número um ali e depois vai pintar o número um. Combinado? Você vai fazer isso com todos esses quadrinhos ali, certo? Depois que você fizer isso, deixa um ok para a teacher lá nas mensagens. Vamos para o segundo exercício agora. Pula uma linha e coloca assim, Então, represente os números pintando o número de quadradinhos, certo? Só copia a parte que está em letra maior. O pequenininho não precisa. Aí, você coloca lá a letra A. Represente o número seis. Que número é o seis? Isso mesmo, é o seis. Então, você vai pegar, não tem ali do ladinho, você vai desenhar, então, dez quadradinhos. Aí, você vai pintar quantos quadradinhos? Seis, certo? Depois, você vai para a letra B, para a letra C, para a letra D e para a letra E, certo? Vai fazer do mesmo jeito. Você vai ver qual é o número que a teacher está falando para ser representado, ou melhor, que a teacher escreveu ali, né? Para ser representado. E você vai pintar o número de quadradinhos correspondentes. Entendido? Joia! Último exercício. Você vai novamente pular uma linha, vai colocar o número três e vai escrever. Write in the blanks the missing number. Então, escreva nos espaços em branco o número que está faltando. Você está vendo que está sendo escrito por extenso? Então, a teacher não aceita em número. Tá bom? Então, vamos ver a letra A. Eight. Eight mais, tem um tracinho para você completar. Equals nine. Qual é o número que eu vou somar ao eight para dar o resultado de nine? Pensa aí. Quanto é que é? Eight. Oito. Isso mesmo. Quanto é que é nine? Nove. Muito bem. Qual é o número que, então, eu vou ter que somar no oito até chegar no nove? Conta para a teacher. O um. Isso mesmo. E como é que eu falo um em inglês? One. Very good. Então, você vai escrever ali naquele espaço. One. Vai olhar lá no seu caderno como escreve. Combinado? Porque tudo isso aqui que a gente está fazendo é para a gente fazer com o caderno. Porque a gente quer fixar como se escreve. All right? Depois que você terminar esse exercício também, deixe um ok lá nas mensagens. E aí? Foi legal rememorar os números de um a dez? Foi fácil fazer esse exercício? Então, olhem só. A partir de agora, a teacher vai pedir que o seu responsável, depois que fizer o exercício, vá lá nas tarefas e anexe uma foto da sua tarefinha. No caso, são três. Se você conseguir tirar uma foto do caderno aberto, fica uma foto só. Mas coloca quantas fotos precisar. Teacher, está bem difícil de colocar a foto lá na plataforma. Como é que eu vou fazer? Me chama lá no privado, no celular, pelo WhatsApp, porque a teacher está no seu grupo de WhatsApp. Pede para o pai ou para a mãe, para o seu responsável, para pegar, tirar a foto e mandar lá no privado. Chama a teacher e diz assim, oi, teacher, aqui é o aluno, diz o seu nome, do primeiro ano da tarde, da turma 101. Desculpa, primeiro ano da manhã, da turma 101. Ou aqui é o aluno tal, ele vai falar o seu nome, da turma 102. E aí, manda as fotinhos para a teacher poder dar um ok, que você entregou a tarefa. Combinado? Não esqueça de deixar o ok lá nas atividades. Mas a partir de agora, a teacher precisa que você envie as fotos das tarefas. Ok? Kisses! Bye bye!